Eu vim trazer a posição do governo de Brasília, essa também é a posição do presidente Renan e nós queremos construir isso conjuntamente porque, como disse, a nossa área de segurança do governo de Brasília entende que para que tenhamos eficácia na ação é importante que todos os acampados sejam retirados ao mesmo tempo. A área da Alameda das Bandeiras para baixo, em frente ao espelho do Congresso Nacional, é de responsabilidade do Congresso Nacional. A área superior à Alameda das Bandeiras é de responsabilidade do governo de Brasília. Até aqui, nós estávamos deixando os manifestantes acampados na área que é de responsabilidade do governo de Brasília em respeito à liberdade de expressão e à liberdade de manifestação. Com os incidentes ocorridos ultimamente, nós entendemos que há um risco iminente de um confronto com consequências mais graves. Então, o nosso entendimento é que os manifestantes devem ser retirados, o acampamento deve ser retirado dali. Agora, o entendimento da área de segurança é que isso tem que ser feito conjuntamente. Não adianta o governo de Brasília retirar a parte de sua responsabilidade se os demais também não forem retirados. Não vai resolver o problema. Então, nós queremos construir uma solução conjunta com o presidente do Senado e o presidente da Câmara.